Amigos e amigas do canal, vamos a nossa quarta carreira da cortina de crochê dama. A quarta carreira, nós vamos iniciar fazendo oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nós vamos dar início a dois blocos duplos na sequência. Terminei os meus dois blocos duplos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro, sete pontos altos, um bloco duplo, treze pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, três pontos altos, três pontos altos, um bloco duplo, sete pontos altos, dois blocos duplos, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, e por último, dois blocos duplos. terminamos a nossa quarta carreira. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, comente aí embaixo, e se você quiser mandar foto de algum trabalho que você fez aqui no canal, envie para o nosso Instagram, que está marcado aí embaixo na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.